Oi Maravis, tudo bom? Então o vídeo da vez é de Faça Você Mesmo e eu vou mostrar como eu fiz minhas top cropped, essas blusinhas assim curtinhas Olha, sexualizou, só que não. Então eu vou mostrar como eu fiz gastando pouco e foi muito rápido e fácil de fazer, não precisa costurar, isso é o melhor de tudo, tá? E se você quiser ir reformando roupa com o que você já tem em casa, tá? Se você quiser saber como eu fiz as minhas é só continuar assistindo o vídeo até o final. Simbora lá? Vou precisar de tesoura, de cola para tecido e peguei calças velhas, leggings, que eu tinha já aqui em casa. Eu vou ajeitar ela para que fique uniforme, fique certinha, para não dar erro no corte. Vou arrumar e vou marcar, você pode marcar essa parte com gícero, a parte da gola. Pode fazer quadrada, oval, você escolhe o modelo. Aí você pode ir cortando aos poucos, para não precisar, se você precisar cortar mais ainda dá para cortar, né? E aí já está pegando forma a nossa blusa, tá? Então, só ajeitar. E aí eu virei o avesso para fazer a parte da costura, digamos assim. Só que a gente vai fazer com cola na gola, tá? Então, eu vou passando bem rente onde eu cortei e aí eu vou virar o tecido para colar. Você pode fazer pontinho cego nas extremidades da blusa para dar mais segurança, mas se você não quiser não precisa, a minha não fecha. Tá? Só esperar secar e vestir. E está pronta a nossa blusa, nosso top croppedinho. Ficou assim. E agora vamos para a próxima blusa. Eu peguei o giz, mas se você quiser conseguir no olhômetro, não precisa. E marquei dois paulos, dois paulos, né? Só que depois eu cortei menor. Você pode cortar maior também, depois diminuir se precisar. Melhor ter tecido do que não tem. Eu marquei com giz. Eu não dei as medidas porque cada um tem o seu tamanho, né? Então, eu vim cortando. E aí ficou assim, parecendo um shortinho. Essa parte aqui eu vou cortar, que é a parte de trás. Vou fazer a parte de trás da blusa. E essa é a parte da frente. Eu virei o avesso e agora vou começar a fazer a bainha com cola também. Se você quiser, pode costurar nas extremidades. Dá um pontinho cego nas extremidades, só para nos alterar e só para ficar mais segurinha a costura. Mas eu não fiz nada. Aí eu vou fazer na frente, na parte da frente. A parte de cima da blusa, na frente também. Vou colar tudinho. Tudo que eu cortei eu vou colar, fazer a bainha. E agora eu tirei um pedaço de tecido, do próprio tecido, para fazer a alça. Passei cola e deixei, nessa alça eu deixei franzida. Se você quiser, para deixar, para regular. Se você quiser, pode colar direto que ela vai ficar quadradinha. E ficou assim. E eu dei pontos cegos na minha blusa, na alça. Eu acho que é necessário nessa parte aí, para dar segurança, para você ficar tranquila. E ficou assim, prontinho. Ficou assim, nossa. Gostaram, Maravilha? Então, espero que tenham gostado. Eu fiz com muito carinho, pode ter certeza. E eu amei as minhas blusinhas, tá? Meus top prop. Eu disse aqui embaixo, se conseguiu, no Instagram, vou deixar a foto lá, tá? Eu vou adorar saber. Se vocês quiserem mais vídeos assim, eu vou fazer. Comenta também aí. Deixa sugestões de vídeos que eu vou tentar fazer para vocês. Se inscreve no canal, que é para acompanhar os próximos vídeos. Vamos encher isso aqui de maravis. Eu vou ficando por aqui. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.